Beleza? Qual o seu nome? Peter Que personagem? Juliette Floyd Fala um pouquinho dela pra mim Ela é uma delícia de torcida que é o aniversário dela começou o que eu falei antes de dormir porque ela sempre foi apresentadora e o seu namorado pediu a cabeça e o Joe e ela foi rir para o seu ponte Bacana! Montagem da roupa, acessórios como é que você montou? Esse aqui eu mandei um cosme que eu fazia e é muito bom mesmo Legal! Tu já fez outros cosplays? Já! Eu já fiz cosplays da Taika, da Toradora, da Mio e do Mário Contato de internet, Facebook? Biafrica Andrade Biafrica Andrade Uma foto sua!